Nós temos uma exigência de necessidade da presença do farmacêutico nas drogarias e a lei desde 1973 que diz isso também. E a necessidade maior do farmacêutico na drogaria mesmo é estar acompanhando o medicamento desde a sua aquisição, conservação e principalmente a entrega e orientação desse medicamento ao paciente de forma que realmente se tenha o efeito desejado na saúde daquele paciente. Então a partir desse ano nós vamos estar fazendo aqui pelo nosso Conselho Regional de Farmácia do Piauí algo pioneiro em 50 anos de conselho que é exigir a presença, cobrar o horário do farmacêutico começando em parte das drogarias da capital e também há uma cidade do interior que é Floriano que nós queremos abrir uma discussão e implantar também ainda nesse primeiro semestre. Mas a saúde da população ela depende da presença desse farmacêutico por quê? Depende porque o farmacêutico ele é o profissional do medicamento, ou seja, produção, distribuição e dispensação que é a entrega orientada do medicamento ao paciente ela é privativa de farmacêutico. E o medicamento ele é importante, a sua orientação até o paciente readquirir o seu estado de saúde, por quê? Porque se não, se ele for usado na dose errada, no horário errado ou tiver algum efeito indesejado e não houver intervenção desse profissional sem dúvida não vai haver o resultado que se espera. Agora boa parte da população já tem o hábito de se orientar, pegar orientações com os balconistas, aquelas pessoas que estão ali, como é que ela vai saber quem é que é balconista, quem é que é farmacêutico, como é que se identifica? A gente respeita todos aqueles que trabalham nas farmácias, nas drogarias, inclusive os balconistas, mas o farmacêutico é um profissional de nível superior, assim como o médico, como a enfermeira, como advogado, como jornalista e o balconista geralmente é um profissional de nível médio que não fez curso específico. Então, a diferença é, farmacêutico é aquele de nível superior, todos da drogaria podem usar jaleco, mas todos devem ter mesmo, é o seu crachá de identificação, o farmacêutico também pode estar se identificando para os seus pacientes, mas em termos de formação, eu não falo em termos de dignidade, mas em termos de formação, farmacêutico se distancia muito do balconista, por quê? Porque é um profissional de nível superior, como todos os outros, inclusive igual e necessário para a sociedade, como todos os outros. Ao entrar numa farmácia, o cliente pode ver que aquela farmácia obedece aos critérios de saúde, de que jeito? Olha, o farmacêutico, além de estar conversando vários assuntos com o seu paciente, ele pode estar acompanhando a aplicação de injeção, a nebulização, que é o aerosol, a medição da pressão arterial, a glicemia para verificar diabetes. E os documentos que devem estar fixados nas paredes, expostos para os clientes verem, é a certidão de regularidade do Conselho e a licença sanitária. Ela vai dizer quem é o farmacêutico e o horário que ele deve estar lá e a gente quer sim que a população, a partir de agora, através do 3222 8480, que é o telefone do nosso Conselho Regional de Farmácia, tem também a ouvidoria, comece a interagir conosco e a cobrar a presença desse profissional. Nós conversamos com Oswaldo Bonfim, farmacêutico, presidente do Conselho Regional de Farmácia no estado do Piauí, que vai intensificar a partir de agora a fiscalização a farmácias, cobrando a presença dos farmacêuticos. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Eu é que agradeço, muito obrigado. 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 Obrigado.